Qual é o estágio hoje da MVNO dos Correios? Hoje nós estamos constituindo uma subsidiária que é quem vai operar esse negócio nos Correios. Os Correios vão trabalhar com essa subsidiária como um distribuidor do negócio MVNO. Então, concluímos que era melhor ter uma empresa para isso, porque é uma exigência da legislação brasileira que a empresa tenha no seu objeto social a função de uma empresa de telecom. Então, como uma alteração no nosso estatuto teria que ser submetida ao Congresso, tem um longo percurso a seguir, essa foi uma das principais motivadoras que nos levou a constituir essa subsidiária para operar a MVNO. Então, hoje nós estamos trabalhando nisso, criando os instrumentos de governança para gerir essa empresa e constituindo uma empresa, que não é tarefa simples. Contratamos um banco de investimentos para nos ajudar nisso. Qual foi o banco? Foi o BBBI, Banco do Brasil, Banco de Investimentos. E como é que fica a questão com as operadoras? Vocês vão selecionar uma operadora, vai fazer tipo a Porto Seguro? E quando que você prevê que isso vai estar em operação? Eu vou começar pelo fim da sua pergunta. Nós imaginamos que no segundo semestre do ano que vem já estaremos em operação. A questão da escolha da operadora, agora que nós estamos em um contato mais próximo da Anatel, para entender o funcionamento da licença, sabemos que é importante já ter definido a operadora no momento em que a gente entra com o pedido de licença para funcionamento. E isso a gente espera fazer logo no começo do semestre que vem. Então, nos últimos meses aqui de 2013, fim de novembro, começo de dezembro, a gente deve estar tratando dessa questão da escolha da operadora parceira, para poder entrar já logo no começo do ano com o pedido de licença. A mobilidade ficou muito estratégica para os Correios. Quer dizer, vocês vão ter a operação de MVNO, vocês estão colocando os smartphones nas mãos dos carteiros. Qual é o papel efetivo? Quer dizer, o que vai acontecer com a mobilidade em 2014? Quais são os planos efetivos dos Correios para isso? Você tem razão, eu falei aqui no evento, a mobilidade, esse novo conceito de mobilidade relacionado com TI, tem tudo a ver com a empresa Correios, que é, por essência, uma empresa móvel. A gente percorre milhões de quilômetros por dia para entregar nossas encomendas, para entregar as cartas que nos são confiadas. E toda essa tecnologia associada com esse mundo de mobilidade vem apoiar os nossos processos. Essa questão do smartphone, que hoje os carteiros estão recebendo, vem trazer muita qualidade para o processo de entrega, dado que o carteiro ganha, em média, praticamente uma hora, 50 minutos, cada carteiro, com a mudança do processo, antigamente feita no papel e manualmente, agora com o smartphone, enfim, automatizando todo o trabalho de registro da baixa e em tempo real. Então, esse projeto está nos trazendo grandes benefícios e abriu possibilidades de outros projetos, como interatividade postal, em que nós vamos possibilitar o destinatário escolher, no dia da entrega, se ele prefere receber a encomenda em casa como estava planejado, ou se ele prefere adiar a entrega, ou até deixar com o porteiro, ou deixar com o vizinho. Isso, a gente estima que pode haver uma redução significativa de custos. Nesse processo, Fusquino, um dos principais pontos, certamente, é reconquistar a confiança do cliente. Os correios, eles têm uma missão e têm isso. Quer dizer, a mobilidade pode fazer, quer dizer, a tecnologia pode favorecer a qualidade do serviço, quer dizer, a entrega desse produto ao cidadão? Eu não tenho dúvida. O correio foi visto, é até hoje considerado uma das instituições com maior credibilidade no país. E, por um bom tempo, também foi visto entre as mais inovadoras. Nós estamos num processo de recuperação da infraestrutura de tecnologia dos correios, que vai desde os equipamentos de triagem, da triagem física desses documentos, que hoje estão, esses equipamentos hoje estão com 10 anos, em média, de vida útil. Então, a gente tem uma série de licitações em andamento e, a partir do ano que vem, a gente tem praticamente uma entrega de um site por semestre novo. São 25 centros automatizados de triagem. Então, passa desde essa parte de equipamento, renovação da frota e também a renovação da infraestrutura tecnológica. Estamos construindo aqui em Brasília o novo data center e uma série de aplicativos e novas funcionalidades que eu não tenho dúvida que vão trazer de volta essa percepção de inovação. Em pouco tempo, nós vamos estar de novo entre os correios mais inovadores do mundo. TI ficou estratégico para esse novo momento dos correios? Com certeza. Hoje, por exemplo, a questão de logística, por exemplo, ela está intimamente ligada à TI. Você vê que quando você faz uma compra no comércio eletrônico, você não está comprando só aquele objeto, você está comprando toda a informação em torno daquela entrega. Você quer saber quando vai chegar, enfim, o remetente quer saber se chegou no prazo que foi contratado. Então, a informação hoje faz parte do processo de entrega. Então, com certeza, a TI vem ficando cada vez mais estratégica nesse negócio também. Nesse momento onde houve essas denúncias de espionagem, onde a segurança da informação está na pauta, está na mesa, todo mundo discutindo de diversas maneiras, o uso do aplicativo móvel, o uso do dispositivo móvel, até onde vocês estão tendo que reforçar a segurança da informação por conta disso, até onde vocês estão indo, não quero nem falar agora do e-mail nacional, que vai ser minha próxima pergunta, mas dentro dos correios, qual é o papel da segurança da informação e como que vocês estão reforçando os dados de vocês? Então, nós temos uma responsabilidade histórica aí pela guarda, ou pela privacidade da correspondência no processo de entrega. Nunca fomos repositório de informações de cidadãos. A informação que a gente tem é para captar a mensagem, a encomenda e levar até o destinatário e não ficamos com ela. É óbvio que agora, com toda essa mudança, a gente tem que fazer um aporte significativo na cultura da segurança na empresa. do ponto de vista de segurança da informação, tanto a questão de disponibilidade, como privacidade, tudo isso, são conceitos que a gente tem hoje, de certa forma, já no nosso DNA, mas que estamos trabalhando para aumentar isso a cada vez mais, principalmente por conta desse assunto também que você vai me perguntar na sequência. Mas antes de perguntar, vocês não têm medo dos smartphones, vocês não têm medo dos dispositivos móveis? Não, o smartphone hoje, com essa aplicação que a gente tem hoje, ele só leva o código do rastreamento do objeto, quer dizer, você não sabe que objeto é aquele, e o endereço do destinatário, ou seja, não tem nenhum nome do destinatário, é um endereço que qualquer um que passar pela rua vai olhar o número lá e vai saber aquele endereço. Então, não tem informação sigilosa. Ainda assim, nós estamos trabalhando com toda a software de gestão do smartphone, que é capaz, inclusive, de destruir esses dados, ou outros dados quaisquer que tiver no smartphone, à distância, em caso de extravio, de roubo. Então, estamos também preocupados com a segurança dele, principalmente porque a gente sabe que outros negócios vêm a reboque desse daí. E como está o andamento? Como é que estão as negociações com o SERPRO para o e-mail nacional, para essa caixa postal virtual única? O que está vindo aí? Então, toda essa conversa que surgiu na mídia especializada, principalmente a esse respeito, trata de um projeto que faz parte de um grande programa dos Correios, que a gente chama internamente de serviços postais eletrônicos. que, em última análise, trata de digitalizar etapas do processo postal. A construção do e-mail para o cidadão era uma das últimas etapas dentro desse programa, um dos últimos projetos dentro desse programa, que ganhou relevância e notoriedade agora em função das notícias de invasão de privacidade de pessoas importantes aí no cenário nacional. Então, a gente vem trabalhando com o SERPRO no sentido de construir um acordo de cooperação técnica para evoluir o Expresso, que é a ferramenta de colaboração do SERPRO, mais especificamente a ferramenta de e-mail dentro do Expresso, para que a gente possa, então, eventualmente, ter espaços de publicidade que possam custear as despesas de um e-mail nacional. Se a gente fosse entregar esse e-mail na sequência que vinha sendo projetada, ele viria a seguir essa caixa postal única que a gente estava falando. A caixa postal trata de ter uma base de dados íntegra e criptografada no nosso data center e que a gente entregaria um certificado digital como se fosse uma chave de uma caixa postal para cada cidadão que aceitasse essa chave. Então, ele receberia nessa caixa postal toda a correspondência oficial que os correios recebessem para entregar para o cidadão. O e-mail, nesse caso, serviria para avisar ou para alertar o cidadão que tem correspondência na caixa postal dele. Com agora esse monte de notícias a respeito desse problema de privacidade, a gente está estudando a viabilidade de inverter a ordem dos negócios. E nesse processo, você acredita que teria um primeiro produto quando? E nessa questão do certificado digital, o Brasil está preparado para essa demanda? Porque, certamente, essa caixa postal única vai exigir bastante. A nossa média de consumo de certificado digital é 200 mil por mês, segundo dados do ITI. Nós estamos preparados para isso? Olha, todas as entidades certificadoras e registradoras nos dizem, e no nosso caso também, a gente afirma que trabalha com uma certa ociosidade. Daí, afirmar que nós estamos prontos para um aumento instantâneo de milhões de novos consumidores é difícil afirmar, mas com certeza todos trabalhamos com ociosidade. Todos nós, tanto as registradoras quanto as certificadoras, com capacidade para entregar muito mais do que entregam hoje. E esse primeiro produto, esse e-mail nacional, chegaria quando ao mercado? Ainda é cedo para dar esses prazos. Estamos tentando mirar no horizonte do primeiro semestre do ano que vem, mas ainda muita coisa pode mudar até lá. Estamos trabalhando na construção de um acordo de cooperação técnica com o SERPRO ainda, que nem sequer foi assinado. Então, tem muita coisa pela frente. E aí